Olá, galera! Tudo bem? Pessoal aí da... Quero agradecer a todos vocês, assinantes do canal. E quem não é assinante, porque tem muita gente entrando aí já no canal e lembrando a vocês que nós temos grandes novidades esse ano para o ano que vem em questão de menu digital, tá? Quero agradecer a todos vocês aí. Você que quer montar um sistema de mídia indoor, é só entrar no nosso site, www.fapcademinus.com.br Lá você tem todas as informações atualizadas para 2023, porque tem muitas novidades aí, tá? Tem o nosso aplicativo, o on-player, que você faz download dele de graça e ainda testa aí, fica usando aí durante 10 dias sem pagar nada. Basta ter um player aí, um box aí, de boa qualidade, você instala o nosso aplicativo e já tem o seu sistema de mídia indoor, totem digital ou senão o nosso sistema de... como é que chama? De menu digital. Falando em menu digital, olha a novidade que nós estamos trazendo. Esse aqui é o menu digital, tá? Lindo, 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 numa TV de 43, o cara vai usar 4 telas, tá? Mas aí tem uma novidade. Nós temos aqui também a central, ó. Esta central aqui que a gente coloca tudo, a gente vai desenvolvendo os menus aqui, daqui eles são transferidos para cá. Lembrando que agora, eu estou falando isso para vocês, porque tem uma novidade. Qual é a novidade? A Google está lançando um sistema junto com o Google Home, onde a gente vai poder, de qualquer parte do mundo, controlar o menu digital na televisão. O que é controlar? Trocar preço, subir novos menus, criar promoção. Promoções que vão ser criadas vinculadas à sua rede social também. Então, quer dizer, você tem o seu cliente lá, que ele tem uma rede social, que ele tem um restaurante, que ele tenha um supermercado, que ele tenha qualquer coisa, o que vai acontecer? Você vai conseguir controlar tudo isso aí automaticamente para o seu cliente aí, tá certo? Vai conseguir controlar automaticamente. Deixa eu ligar aqui, porque aqui também tem uma novidade para vocês. Vai conseguir controlar automaticamente com o seu cliente usando o Google Home e, o mais importante, de uma maneira super fácil em qualquer parte do mundo. Você vai digitar uma senha, pode adicionar pessoas, pode fazer o que você quiser, você digita uma senha e você vai poder controlar mais um serviço que a Google criou e nós estamos ali, coladinho na Google. Já está criado, né? Nós só estamos ali coladinho para já, em breve, muito breve, transferir aí. Está aqui, olha que coisa linda aqui. Esse menu aqui é sensacional. Aí a gente coloca todos os menus ali, eu faço todas as alterações ali, né? Vamos aqui, eu faço todas as alterações aqui do meu PC, consigo fazer as alterações muito fácil aí. Está aqui as alterações, olha. Está aqui, olha. Olha as alterações aqui do meu PC aqui, olha. Olha lá. Tudo isso aqui são as menus que estão lá, olha. Os menus que estão lá, tá? Evidentemente, no PowerPoint, que a gente sempre tem os menus no PowerPoint, você que quiser adquirir o menu, você vai entrar em contato com a gente. Aqui eu estou carregando a novidade do mês que, junto com o nosso aplicativo, tá? Ontem já foi no supermercado, porque a gente está fazendo, criando flyer digital. Olha esse flyer aqui, olha. Eu vou até dar um automático aqui, para você enxergar melhor o que você está vendo aí, olha. Aí, olha. Está vendo? Esse é o flyer digital que a gente está, a partir de agora, desenvolvendo para redes de supermercado. Então, o que acontece? Junto com o nosso player, vai, o cara vai lá e ele coloca, ontem eu fiz umas aulas ontem, e ficou muito legal, olha lá, o flyer digital. Aqui, ó, quem adquirir pode mandar fazer com o nome do supermercado. Já até mandei fazer e vou apresentar para vocês aí. Tem umas novidades aí, por isso que eu estou subindo. Quando eu sumo, é porque tem novidade. E aqui você tem, ó, a nossa versão em televisão, normal, na horizontal, em totem digital, na vertical, olha o flyer. Olha que flyer maravilhoso aqui, ó. Aqui o cara tem as ofertas, ele muda a hora que quiser. E entrando agora, depois, para o Google Home, vai ficar muito melhor ainda. Prepare-se, porque a Google vai matar a maioria do pessoal que faz Medi-Indor. Já estou em umas reuniões aí, o pessoal falou, Paulo, o pessoal que faz Medi-Indor vai ter um problema. E por incrível que pareça, a Google me manda algumas mensagens, faz algumas perguntas, e eu tenho uma outra coisa ali na Google, que eu nunca falo para ninguém, né? Eu estou entre os 10 melhores do mundo na Google, e de uma outra coisa, de um outro serviço da Google que eu faço, né? Eu estou entre os 10 melhores do mundo, né? É um prazer. Eu nem falo nada, porque lá eu estou quietinho, estou tranquilo lá, lá eu desenvolvo minhas coisas. Então, por isso, eu recebo as novidades da Google. Eles mandam algumas coisas para mim. Olha, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a Google Home criou um negócio aí que vai ser o auge da Medi-Indor. Para quem tem consultório, presta atenção, quem tem consultório, para quem tem em casa mesmo, para quem tem qualquer tipo de negócio, restaurante, bar, supermercado, a Google criou um negócio aí que vai ser o auge da Medi-Indor. Está lá, lá atrás você tem, lá atrás você tem o Totten, o flyer para Totten, que também tem na nossa página aí, ou você entra em contato e você pode estar adquirindo o nosso flyer para Totten, o flyer digital para Totten. Está ok? E também temos o nosso aplicativo OnPlayer. Então, como eu estava falando, a Google está desenvolvendo umas coisas aí. De vez em quando eu recebo uma mensagem da Google, olha, nós vamos fazer isso, olha, o que você acha de testar esse produto? E aí eu testei o produto junto com o Chromecast. Rapaz, é sensacional o que a Google vai lançar. E olha lá, fogo saindo de trás do hambúrguer, tudo certinho. O que a Google está para lançar aí é sensacional. Vai ser tudo baseado Google Home, Chromecast e de qualquer parte do mundo você vai poder interagir com o seu preço na hora, ao vivo, com a sua rede social. Então, a Google está criando uma super coisa aí. Já estou dentro, já falei para os caras, já estou dentro, já comecei a trabalhar, estou até cansado de tanto pensar, já começamos a fazer reunião para o nosso clubinho lá, já tem uma reunião. E, aliás, o pessoal me pergunta, por que eu não abro um grupo no WhatsApp para falar de Medindo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, a fábrica de menus é uma empresa que paga para mim, paga meu salário, paga minhas coisas, paga minhas viagens, e eu tenho um acordo com a fábrica de menus e uma outra empresa de não abrir, não posso abrir um, abrir uma, como é que chama? Um grupo de WhatsApp nem de Telegram. Por quê? Porque em grupo não dá para conversar sobre segredos, porque tem muitos segredos. Então, você posta um negócio no grupo, o cara daqui a pouco ele vazia para todo mundo. Então, nós temos um grupo seleto, que é o Clubinho. Esse grupo seleto são pessoas de altíssima confiança, mesmo assim lá também não postam segredos. Tem segredos que a gente tem dos nossos aplicativos, das nossas coisas que a gente desenvolve, que já pensou. Aí a pessoa fala para você, não, mas é porque são empresários de altíssima responsabilidade que não vão contar nada. Gente, quando entra dinheiro no meio, alimentação de família, quando entra ganhar sobrevivência, as pessoas sempre se traem. Pode notar. Então, daqui a pouco eu monto um grupo, começo a contar o segredo de medindo, olha o segredo das coisas que a gente está desenvolvendo, eu não dou 24 horas para estar tudo isso aí rodando na internet, tem várias coisas que a gente faz aqui. Entendeu? Então, por isso que eu não entro em grupo. Nem adianta me chamar, se me adicionar, eu tiro, eu apago, porque eu tenho um acordo, aí a pessoa olhando para mim e falo assim, então você tem a sua vida controlada por uma empresa food menu? Não, eu não tenho minha vida controlada por uma empresa food menu. Eu tenho minha vida paga por uma empresa chamada food menu. Eles pagam tudo, os países que eu vou, as viagens que eu faço, os investimentos que por mês, eu tenho investimento de quase 3, 4 mil, teve mês eu tenho investimento de 5 mil, é a food menu que paga. Vai lá, desenvolve, e aí é uma parte sua, uma parte nossa, nós vamos vender na loja. Então, a food menu é o nome que eu tenho que zelar por ele, pelo nosso acordo. Então, está aí respondido, então por isso, eu não abro. Olha lá, você tem previsão de tempo, tá? Dólar, previsão de tempo. Então, gente, quero agradecer a todos vocês aí, lembrando que eu não sumi, estou aqui hoje testando, essa é a nova tecnologia que logo logo eu vou falar para vocês aqui no canal. E outra, a bola da vez, eu sempre falei, vou repetir, é menu digital. Menu digital, vou falar melhor para vocês, eu não estou aguentando de tanto trabalho como menu digital. Açougue, restaurante, só restaurante, nós estamos com uns quatro, quatro, cinco, quatro restaurante, estamos com açougue, estamos com, olha, tem tanta, flyer digital então, olha esse do Natal aqui, flyer digital então, todo mundo encomendando e o cara fala, não, eu quero o player porque eu jogo dentro do player e nada de usar pendrive, nada de nada, e está aqui, o cara joga, troca o preço, olha o que quer, em breve, está vindo aí o nosso Google Home, vai ter até um nome muito legal, sistema de media indorme Google Home, menu digital principalmente, para quem tem consultório, dentista, advogado, clínica de estética, vocês vão ter uma novidade tão grande, o avião passando aí, vocês vão ter uma novidade tão grande que com certeza vai revolucionar o mundo da media indorme, então aguarde aí, aguarde que muita coisa vai mudar aí no mundo da media indorme e eu vou te ser sincero, eu estou até com medo porque eu acho que eu vou perder um monte de cliente, por quê? Porque a coisa vai ficar muito fácil, tá bom? Galera, quero agradecer a todos vocês, aí vai dando like aí, quer montar seu sistema de menu digital ou media indorme, vá até o nosso site www.fabricademenus.com.br dá um clique lá no nosso on player, desce o on player, instala no seu player gratuito, testa, vê se funciona, se funcionar, você adquire, se não, adquire um dos nossos cursos aí e em breve nós vamos estar dando o curso como montar o totem digital, esse totem aqui, esse totem, você vai estar 20 graus no lugar onde está essa mídia e esse totem aqui você vai aprender a montar esse lindo totem com todas as medidas das madeiras, como que é o recorte, como que cola, como que fabrica estas peças aqui vão aqui em cima, aqui vai mais, como que fabrica, como que faz a parte elétrica, como que se instala o player, que melhor maneira de montar o player, como vender anúncio para o seu totem, se você não vender anúncio, como colocar anúncio, como tudo, em breve a gente vai dar, se inscreva aí embaixo, galera, vamos lá para o clubinho lá porque hoje tem novidade porque vem aí o nosso novo aplicativo baseado no Google Home, obrigado aí, até a próxima, tchau, tchau.